O Enad avalia o desempenho dos estudantes do ensino superior em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. O Enad avaliou 44 áreas. Cerca de 537 mil estudantes estavam inscritos como concluintes dos cursos. Mais de 467 mil responderam ao questionário e quase 451 mil participaram do exame. Foram avaliados 10.500 cursos de 1.478 instituições de ensino superior em todo o país. O levantamento considera o desempenho dos estudantes nas provas e, a partir daí, classifica os cursos. As notas vão de 1 a 5. Entre as instituições que oferecem cursos presenciais, 32,5% tiveram conceitos 1 e 2. 39% foram classificadas como 3 e 28,5% foram avaliadas como 4 e 5. Já na educação à distância, 45,7% obtiveram conceitos 1 e 2. 39,6% ficaram na média, com nota 3. 12,4% pontuaram 4. E apenas 2,4% tiveram conceito máximo, 5. Sobre o perfil destes universitários, nos cursos presenciais, os mais jovens e solteiros são a maioria. E a idade média é entre 16 e 24 anos. Já na educação à distância, estão estudantes mais estabilizados em busca de uma oportunidade de crescer na carreira. O EAD trouxe dois dados, tem dois dados que eu destacaria. Primeiro, ele está trazendo uma oportunidade de inclusão para aquela mãe ou pai, aquele casal trabalhador, que já está inserido no mundo do trabalho, que não consegue ter tempo, muitas vezes, para educação presencial, ou não tem oportunidade para estar na educação presencial, está procurando educação à distância, onde temos a maior concentração. Então, ela tem sido inclusiva para este público de forma importante no nosso país. Os resultados do ENAD servem como indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino do país e para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação superior. É uma avaliação importante que nos dá um norte para que a gente avalie as políticas públicas do Ministério da Educação e de todas as instituições. O ENAD e o IDD são indicadores para o olhar pedagógico de cada instituição. Cada curso, cada instituição brasileira, pública e privada, precisa pegar o resultado do ENAD para internalizar a discussão pedagógica nesta avaliação.